Êxodo capítulo 19 No terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse, Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz, Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés, Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés, Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã. Que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo, Tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo. E lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo, Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés, Desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor, O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, Marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu, Vá, desça, depois você subirá e Arão virá com você. Porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso.